Ora, muito boa noite pessoal para mais uma Barrachinha Breaks, a vigésima nona e trigésima break na Barrachinha Breaks. Começamos então hoje novamente com duas seguidas, duas sem tirar, se mamas uma, mamas duas, são seguidas, não se tira, tal, tal, consecutivas. Pick Your Team em primeiro lugar e a seguir uma Snake. Boa sorte a todos, vamos desde já começar a Pick Your Team. Primeiro vou nomear já, a dizer quem está com que equipa está, na Pick Your Team então que é a primeira break que vamos fazer da Europrism. Paulo Martins fica com a Albânia, França, Iceland, Itália, Rússia e Eslováquia. Tiago Santos com a Alemanha, Hungria, Polónia. Paulo Moreira com o Wales, Ucrânia. Filipe Barata com a Inglaterra e Turquia. Barracha com Portugal e Bélgica. Quim de Castro não tem, tem Snake, eu tinha aqui na lista. O Quim de Castro só está na Snake, não estou a conseguir contactá-lo para lhe dizer que tenho que escolher as equipas hoje. Fernando Santos com a República Checa, Irlanda e Suécia. Miguel Amaro não está aqui, mas tem a Espanha. Abílio Magalhães com a Áustia. Bernardo Mendes com a Croácia. Miguel Barreira com a Suíça. Diogo Padrela, Norte de Irlanda. E Eduardo Areias com a Roménia. Vamos não perder mais tempo e arrancar já. Tirar aqui o Ratinho para o lado. Um ratinho fica já aqui para o lado. E vamos começar a rasgar. Que é assim que a malta quer. Rasga, 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 rasga. Rasga, rasga, rasga. Fros. Mais alguém tem Fros antes de eu rasgar? Se alguém tem Fros. Posso já rasgar ou alguém está com Fros? O Paulo Martins está com Fros. Alô? Mas estão-me a ver? Estão-me a ver em movimento? Tenho aqui dois Frozes. Está limpo. Bora. Siga. É o computador do Lingrinhas. Já está a ver. O computador do Lingrinhas. Aqui está. Caixa vazia. Ainda não mandam bónus nas caixas. Vamos fazer a fila de baixo. Fica em baixo. E a fila de cima. Fica em cima. Saca o cane. Saca-se o cane, se achavou, em gold. O black cane. Black cane. Siga para mim. Vamos começar. Posso começar já? Autorizam-me que se comece já. Qual logo? Uma 707. Vazio. Vamos então começar a pick your team. Boa sorte a todas as equipas envolvidas. Vamos fazer o habitual montinho por queixa. E a seguir... A grande pick snake. Olha, já veio um auto. Já está aqui o auto, pessoal. Aqui está o auto. Vou já pôr aqui, está bem? O auto. Já vinha aí o auto. Malta, vocês estão preparados para a fruta? Malta. Malta. Estão aí, não. Estão. Eduardo. Ok, mas vocês estão-me a ver? Vocês estão-me a ver? Estão-me a ouvir? Eu tenho uma coisa para vos dizer. Ok. Podemos começar logo com uma fruta da grande? Podemos começar com fruta? Primeira caixa com fruta monstruosa? Primeira caixa com fruta monstruosa? Podemos? Pergunto-vos. Podemos começar com fruta forte? Porque vem fruta muito forte logo na primeira caixa. Konami. Não. Auto laranja, pessoal. Vem auto laranja. Esta caixa que está aqui tem auto laranja. Fruta forte. E é auto laranja. Pessoal, temos a começar auto laranja. Parabéns a quem ganhar um auto laranja na primeira caixa. Vamos começar a primeira caixa com as outras. Boa sorte a todos. Oi. República Checa. Quem tem a República Checa? Fernando Santos. Vladimir Darida. 68 de 99. Primeira purple lock para Fernando Santos. Coentrão, Portugal, Refractor. Temos Suíça, Stars of the Midfield. Miguel Barreira. Temos Refractor, Croácia, para Bernardo Mendes. Temos Polónia. Polónia. Ainda não sei bem quem tem as equipas, mas é Tiago Lewandowski. Temos Áustria, para Abílio. Croácia, trio. Quem tem a Croácia? Este é o trio que me falta. Bernardo, trocas-me este trio? É o trio que me falta para terminar os trios. Faltam-me duas cartas. Esta é uma delas. Croácia, trio. Bernardo, me trocas? A Espanha, Miguel Amaro. Obrigado, Bernardo. As Bays. Esta é a caixa que é para pôr as Bays. Mas vocês, como são simpáticos, não vão querer Bays. E facilitam-me horas de trabalho. Refractor, Albânia. Paulo Martins. E temos Peter Shea, em azul. República Checa. As duas numeradas da República Checa. Ninguém quis a República Checa. Foi a última equipa a ser escolhida. 141 de 249. A República Checa foi a última equipa a ser escolhida. Já tem duas numeradas. Bélgica, para a barraça Nygolan de Flash. E vermelho para a Hungria. Hungria, que é para Tiago Santos. 100. É o número 100. 100 de 149. Para a Hungria, Tiago Santos. Wales. Wales, que é Paulo Moreira. Refractor. Yeah, Bays. Preparem-se. Temos a primeira bomba. Logo a vira assim. Bum! Vem uma bomba aí, pessoal. Vem uma bomba. E Itália. Quem tem Itália? Itália nova para mim é de Paulo Martins. Sahiri. Refractor, Iceland. Para Paulo Martins. Temos o símbolo da Alemanha. Tiago Santos. Temos a Alemanha. Marcos Reus. Tiago Santos. Temos... Acho que é... Áustria. Quem tem Áustria? Abílio Magalhães. Este é o duo que me falta, Abílio. Galá, se me podes trocar. Se me trocares este e o Bernardo me trocar o trio, acaba a coleção. O Master Set. Preciso deste para terminar o Master Set. Já que o Bernardo disse que troca comigo. Áustria. Abílio. Preciso destas duas. Na primeira caixa saem exatamente as duas que me faltam. Que jito. Ainda vem mais uma azul. Grande da caixa. Mimimi para a Romênia. Quem tem a Romênia? Eduardo Areias. Mimimi. Eduardo. E temos Bélgica. Quadro para Barracha. Temos Romênia. Eduardo Areias. Gabriel Torre. 237 de 249. Boa caixa. Slováquia. Para Paulo Martins, Refractor e Base. Vamos então ao Grandit. Posso dizer que esta caixa foi bastante, bastante, para começar bastante gira. Esta caixa tem 5 numeradas. Atenção. 1, 2, 3, 4. E o Auto numerado. Vê um Auto. Saiu uma Purple e uma Vermelha numerada. Que eu me lembro, Fernando. Da República Checa. Ok. Boa sorte a todos. O hit da... Pode ser o hit da caixa até. Mas esperamos que não. Esperamos que esta caixa venha cheia de Konami. Auto Laranja. Parabéns. Parabéns. Hã? Quem é ele? Quem é o sortudo? Muito bem. Alemanha. Alta ou Laranja. Alemanha. Alemanha. Ui. Alta ou Laranja. Tiago Santos. Entras de pé juntos. Parabéns, meu puto. Marcos Reus. Uhul. Começamos assim. Começamos assim. Começamos assim. 19 de 20. Grande, 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 grande escolha pela Alemanha. Grande escolha. Parabéns, Tiago. Parabéns, Tiago. Começas em grande. Case do futuro. Grande hit a começar. Abrei de Barrachinha. Laranja. Auto Laranja Marcos Reus. Lindo. Brutal. Parabéns, Tiago. Parabéns. E começa a Alemanha assim. Brutal. Brutal mesmo. Full. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Muito bom. Vamos continuar. Bom hit. Fica já aqui o hit para já. Para já, pois, porque é a primeira caixa que abrimos. Imaginemos que todas as caixas, por defeito, têm um Auto Laranja. Nós agradecemos. Muito bom. Um Auto Laranja em todas as caixas. A gente agradece. Uma 703. A outra era uma 707. A do Reus, por acaso, era uma 707. Estamos lá. Vinha a Auto ou vinha ao contrário? Dei para perceber logo. E então, por isso é que eu a desviei para o lado. Abílio, ouviste-se um Duo da Austa, que é o número 21. Precisas ou podes trocar? Se trocares, eu acabo a Master 7. Grandito. Pago de porra. Primeira caixa, assim mel. Primeira caixa, a prometer. Já na outra primeira caixa, vocês que estão aí, que se calhar também se lembram, na outra primeira caixa abrimos logo uma Gold da República Checa. Mas trocas ou não trocas? Podes não ter isso? Trocar por outra. A não ser que tenhas a coleção muito avançada. Volta o Laranja, não é mesmo? Muito bom, muito bom. Começamos da melhor maneira possível. Melhor era um Auto Gold ou Black. Se a gente tivesse abrido um Auto Black. Só abrimos uma caixa, Canário. Só abrimos uma caixa. Só se abriu uma caixa. Saíram 5 numeradas na primeira caixa. Saíram 2 numeradas na República Checa. Uma da Romênia. Uma da Alemanha, que foi a Auto. E a outra numerada, já não me lembro. Acho que foi o Peter C. O que saiu numerado foi, na primeira caixa, República Checa, Peter C, Hungria e Romênia. Mais o Auto. Caixa número 2. Caixa número 2. Que venha a boa vibe como esta. Porra, que venha igual. Boa sorte. Flash. Inglaterra. Quem tem Inglaterra? Filipe Barata. E temos Polónia. Polónia para Tiago Santos. Temos Wales. Paulo Moreira. Simulo da Espanha. Miguel Amaro. Temos Bélgica para Barracha. E temos Eslováquia. Numerada vermelha. Paulo Martins para a tua coleção das vermelhas. Espero que não tenhas. 42, 16 e 49. Stocks. Stock para a coleção de Paulo Martins. Das vermelhinhas. Nada ainda que se veja. Refractor. Iceland. Paulo Martins. Temos Norte de Irlanda. Diogo Padrela. Temos Quadre da Polónia. Temos Guarda-redes Casilhas para Miguel Amaro. Refractor Albânia para Paulo Martins. Temos uma azul para a Croácia. Croácia de Bernardo Mendes. 79. Grande número. 79 de 249. Paulo Martins. Bernardo Mendes. Kovacic. Kovacic. Albânia. Albânia. Loric Cana em Mimimi. Temos Alemanha. Hamels. Defenders of the Flag. Temos Croácia. Korluca. Em Refractor. Temos Rússia. Rússia que é para Paulo Martins. Scoring Leaders. E vem a Laranja. Espera aí. Vamos fazer assim. As Basics é para ali. Vamos fazer logo a Laranja. Que eu acho que não é... Não é... Polónia. Polónia Laranja. Será? Polónia protege... Polónia. Polónia protege Polónia. Um Lewandowski e Laranja era... Ui! E é mesmo! Lewandowski e Laranja era... Vale mais que muitas autos. Não, puto. Não! Não! Quem tem a Polónia? Quem tem a Polónia? Ih! Tiago Santos. É a tua noite, Tiago Santos. Não só por isto. Porque é a tua noite. Espera aí um segundo. As vezes estão... As vezes estão... Doidas. Este... Toma! Este... É um Lewandowski... Toma atenção a este número. Que número é que ele usa? Que número de blusa é que ele usa? Jersey number! Jersey number! Toma! 9 de 20! E ele joga o 9! Muito bom! Muito bom! Posso... E pá! Isto... Olha! Eu não sei a vossa opinião. Eu não sei a vossa opinião. Mas eu prefiro este... Que 80% dos autos desta coleção. Barata, Moreira, Martins... A vossa opinião. Eu prefiro esta carta... Sem assinatura de assinatura de Lewandowski que 80% dos autos desta coleção. É a minha opinião, como é óbvio. Deem-me a vossa opinião. A vossa opinião. O que é que acham? O que é que opinam? Eu vou continuar, mas vocês opinem, por favor. Espanha. Refractor. Espanha. Refractor. Parabéns, é verdade. Mas o que é que vocês acham? Não preferem o Lewandowski em laranja? E ainda por cima Jersey number? Há a maior parte das autos que existem nesta coleção, como Rats, Canas, Montolivos, Darmians, André Gomes, whatever, whatever, whatever. Croácia. Rakitic Refractor. Temos a Espanha. European Championship. Bom, ninguém responde. Alemanha. Duo. Por isso, esta caixa está a ser brutal. Duas coisas boas. Eslováquia. Paulo Martins. Rússia. Refractor. E Itália. Para Paulo Martins. Martizio. 168 de 249. Paulo Martins. Com a Itália a fechar. Vale mais do que 80% dos autos. 80% dos autos. Parabéns, Tiago. A bater 2x0 para o Tiago. 2x0. Alemanha e Polónia a ser os grandes vencedores em duas caixas. Duas caixas. Brutal. Eu tenho o Bale em laranja e já me ofereceram 50. Eu tenho o Bale em laranja e ofereceram 50. O Lewandowski deve arredondar esses valores. 40% se calhar. 703. O mesmo número que o Lewandowski. Isso vai ver. Agora pode ser uma verdinha. Ou uma preta. Uma black ou uma green. E posso dizer que a case está a começar como vocês gostam e como eu gosto. KUNAMI FRUTA. Até eu já me estou a entusiasmar. Até eu já me estou a entusiasmar. Vamos a elas. Vamos a elas. Mamadas. Mamadas. O barata desapareceu. Foi-se engatilhar ao barril. Pronto. Não é? A barata. Foi-se engatilhar ao barril. Aqui a bocadinho das ticas é o pernil. Se beres muito. Estou aqui o olho, respeito e tiro ao canto. Olha, está aí o Micas. O Micas está aí que ele gosta de ver isso. É o Micas, não é? O Milas. Milas. Micas. Micas, está aí o Micas. Ou ele hoje não foi aí que é contigo. O Maita. Maita. É isso, o Maita. O que é que o Maita diz sobre os primeiros dois itos? Alto ou laranja da Alemanha e Lewandowski laranjinha. E eu olho nesta caixa e tenho um feeling. Epá, isto é. Sai green ou black? Epá, são feelings. Posso ver, está enganado? São feelings. O que é que vocês opinam? O que é que sai na terceira caixa que é para isto continuar a bum, bum, bum? Epá, tu nunca me lembras. Eu pergunto sempre se está tudo e tu nunca me lembras disso quando estou a fazer a encomenda, barata. A culpa é do barata, Maita. Não é a minha. Puta, eu estou a sentir uma cena boa, epá. Estou a sentir uma cena boa nesta break, boa vibe. E está a transmitir, olha. Marcos Reus, Lewandowski. Estou a sentir uma cena boa, boa vibe. Agora vamos abrir uma green ou uma preta, era o que eu senti. Olha, Reflector para a Polónia. Parecia um logotipo black, mas não é. Mas não é. Estes logotipos parecem meio blacks, mas não são. Eu vou-vos mostrar. Só diz Prism. É da Iceland. Quem tem Iceland? Iceland para Paulo Martins. Mimimi, Espanha, Santi Cazorla. Uma black agora é que era, ficávamos todos malucos. Rússia, Desbuia. Paulo Martins. Epá. Estou até tão nervoso, não sei. Vem verde. Eu não disse? Vem verde. Vem verde. Vem verde. Já vem verde. Reflector, Roménia. Já vem verde. Já vi que vem verde. Pronto. Croácia, Perisic. E vem verde aqui. Vem verde. Eu disse que estava com um feeling. Putz, vocês não acreditam? Esta case vai partir. Estou com um bom feeling. Vou pôr de lado. Está bem? Vou pôr. Está aqui de lado. Está ali de lado. É verde. E Itália. Charaui. É um histórico. É um histórico. Já vi isso. Também consegui perceber. 189 de 249. É um histórico. Pode ser para surteio. Até pode ser que seja para surteio. Outra vez. Já nos aconteceu aqui. Pode ser uma Grécia, uma Holanda, uma Dinamarca. Roménia. Reflector. E vem uma verde, pessoal. Esta case está a vir Itália. Maluca. Temos Hungria. Trio. Para Tiago. Ucrânia. Quem tem Ucrânia? Paulo Martim. Não. Paulo Moreira. Paulo Moreira. Paulo Moreira. Pode ser uma histórica para surteio. Suíça. Miguel Barreira. Temos um histórico para surteio. O primeiro histórico para surteio para já. Este histórico vai para surteio. A Soviética Union. Reflector. Croácia. Kovacic. Temos símbolo da Alemanha. República Checa. Quadra. Temos Suíça. Berrame. Purple. Para Miguel Barreira. 68 de 99 para Suíça. Bom feeling, pessoal. Esta case é monstruosa. Preparem os paramédicos. Preparem os paramédicos. Croácia. Modric. Preparem os paramédicos, por favor. Eden Hazard para Bélgica. Barracha. Preparem os paramédicos. Áustria. Abílio. Neuer da Alemanha. Rússia. Temos Rússia. Denizov. Vermelhinha para a coleção do Paulo Martins. 55 de 149. Paulo Martins. E vamos então à Green, pessoal. Boa sorte, Green. Monstruoso. Fábio Coentrão a proteger por trás. Mas não, não é. Preparem os paramédicos. 3 a 0. West Germany. Green. A Alemanha está pudrosíssima. Tiago Santos. Adora-me. Tiago Santos, não te esqueças da grujeta. Tiago Santos tem 3 a 0 em 3 caixas. Loucura. Parabéns. Loucura. Loucura. West Germany. 1972. Case louca. Boom. Case louca. Número 2. 2 de 5. 2 de 5. Eu tinha um feeling da verde nesta caixa. Tinha um feeling da verde nesta caixa. O Tiago vai querer mais prismo. Tiago, vais querer mais prismo. Diz-me lá. Vais continuar a querer prismo. Alemanha morreu. Eu disse, preparem os paramédicos. Preparem os paramédicos. A Alemanha a pagar-se mil vezes sozinha. A Alemanha a pagar-se mil vezes sozinha. Porque não se esqueçam. Nas barrachinhas breaks low cost. A Alemanha só custa 90 euros. Que tem 13 autos. E montes de hits. A Alemanha sozinha a pagar-se em qualquer uma das duas cartas que saíram. Parabéns. Parabéns. 3 caixas monstruosas. Espero que aqui venha muito e continue assim. Continue assim. Porque isto está bonito. Isto está bonito. Está carregadinho. Não. Aqui o pormenor é a case que escolhem. Direito ou esquerda. Porque esta case podia ter ido para o Snake e podia ter calhado. O Tiago pode apanhar outra vez a Alemanha. É um facto. O expositor é todo do Tiago. Parabéns. 707. Isto foi a caixa que saiu. O Marcos Réus Laranja. 707. Pessoal. Esta case vem carregada. Foi o alto ao laranja. Vamos continuar a ter. Foi o alto ao laranja. Isto está com um feeling do... Eu estou com um feeling do cacete nesta case. Estou com um feeling do cacete nesta case. A sério. Estou passado. E já tem o alto está aqui. O alto já está aqui. Vou tirar. Cacete. Vou tirar. O alto vem logo no primeiro pack. É normal. O alto já está aqui. Está bem? O primeiro pack traz logo o alto. Isto aqui está com qualquer coisa. Isto aqui está. Isto aqui está apetida. Isto aqui está doida. Isto aqui está loura. Isto aqui está com kunami. Isto aqui está cheio de fruta. Isto aqui está como vocês gostam. Isto aqui está como eu gosto. Vocês querem? Querem. Eu quero. Quero. Fruta. Queremos todos. Kunami. Funini. Funaná. Puchini. Puchaná. Merda da boa. Isto é merda da boa. Isto são rapadinhas. São peladinhas. Tudo rapadinho. Tudo lisinho. Caixinha linda. Case linda. Não está gentil. Vai à casa de banho. Boa noite. Alanda. Vai à casa de banho, Tiago. Eu sei a solução para isso, Tiago. Vai lá. Vai. Que queis do além. Vai. Que queis do além. E ainda vem uma preta, não? Tenho o feeling de uma black ainda nesta caixa. Nesta caixa. Ainda vem um auto maluco, de um grande jogador, de um Bale, de um Ronaldo, de um Kane. Ainda vem. Ainda vem. Vem tudo. Nesta caixa vem. Para todos. Para todos já está difícil porque o Tiago já vai com 3 a 0. Sozinho. E o Tiago automaticamente entra no top 3 dos mais cagões. Nem te sentes. Fuma um cigarrinho. Se não fumas, começa a fumar agora. Ainda te faltam 9 caixinhas. 9. Mais a Snake. É verdade que tu estás na Snake. Isto foi a melhor noite para tu fazeres a Snake. Se calhar é melhor fazermos a Snake amanhã. Se calhar é melhor fazermos a Snake amanhã. Senão o Tiago hoje absorve tudo. O Tiago hoje absorve tudo. Caixa número 4. Bora. Vem Purple. Caminho. Purple. E Turquia. Quem tem a Turquia? Filipe Barata. Filipe Barata. Parabéns. Ui. Desculpa aí Barata. Mas não se vê os números. Os números estão comidos. Os números desta carta estão comidos. Parece um 8. Mas não se nota bem. 8 de 99. Parece-me. Estão a ver? Não consigo ver bem. Mas parece-me um 8 de 99. Tiago Barata. Por favor. Confirma. Depois podes ver a gravação. Os números estão comidos. Polónia. Mi-mi-mi. Precisa dizer que Tiago Santos on fire. Continua a bater. Espanha. Iniesta. Wales. De Ben Davis. Simul do Wales. Paulo Moreira. Case Martelado. E temos Eslováquia. Mais uma para a coleção de Paulo Martins. Norbert Giomber. Não sei se tens Paulo Martins. Mas vai mais uma vermelhinha. 141 de 149. Iceland. Paulo Martins. França. Griezmann. Para Paulo Martins. Espanha. Para Miguel Amaro. Johard England. Para Barata. Refractor. Eslováquia. Paulo Martins. Não. Esta é a Pick Your Team. Portugal. Primeira carta de Portugal. A quarta caixa. Quarta caixa. Lá sai um Portugal. Daní. Refractor. Portugal. Ucrânia. Ucrânia. Olha. Número 1. Número 1. Ucrânia. Número 1. 1 de 249. Vai para Paulo Moreira. Ucrânia. Yarmolenko. República Checa. Fernando Santos. E mais um para sorteio. O Inete Subiano. Para sorteio. Já temos duas iguais. Que vão para sorteio. Albânia. Refractor. Paulo Martins. Cristiano Ronaldo. Scoring Leaders. Para Barraxa. Dizia que não saia nada de Portugal e depois começa a sair. Está bom. Turquia. Filipe Barata. Temos Eslováquia. Paulo Martins. Skrtel. 56 de 249. Refractor. Romênia. Rat. Para Eduardo Arias. Iceland. Paulo Martins. França. Paulo Martins. E vamos então ao auto desta caixa. Vamos ver. O que é que sai nesta auto desta caixa. Boa sorte. Esta era uma 707. Relembro que a 707 foi onde saiu o Marcos Reus Laranja. Wales. Será um Bale? Será um Bale? Ah, não é um Bale. Ashley Williams. Ah, que eu ainda calculei como sendo uma 707 que seria o Bale. Mas não é. Que pena. Ashley Williams. Parabéns, Paulo Moreira. Pensei mesmo. Paulo Moreira, pensei mesmo. Claro. Eu sei qual é essa sensação quando eu abro André Gomes. Já abri três André Gomes na esperança que fosse um Ronaldo. Eu sei qual é essa sensação. Está a ver? Eu percebo-te. Eu percebo-te. Desculpa aí, mano. Mano, deixa de ser uma excelente case. Não, porque como ainda por cima era uma 707. Como era uma 707, estava pensando que era um auto-off fortíssimo. 704. 4, 4, 4. Gosto do 4. Vamos continuar a ter fruta ou não? Esperamos que sim. A gente quer fruta da boa. Konami Funini Funar. Aja número 5. É mesmo. E eu já tive três vezes essa experiência com o André Gomes. A última foi mesmo. A última fiquei mesmo. Triste. Não, mas a sério. Quando eu vi que como era uma 707 e na primeira saiu o Marcos Rios Laranja. É claro. Vi Wales. Wales. Wales só a Bale com 707. Mas aqui não, não. Desculpa aí, mano. Aqui é engraçado que as cores do Wales e de Portugal na bandeira, cá em baixo, é igual. Vem tudo na mesma morada. É um facto. Os 4-0. Paulo Loureira e... E Tiago. Mas está a ser uma boa caixa. Uma boa caixa. Claro que o Tiago Santos está com mais do que razões para festejar. Neste momento pagou a Snake. Pagou a Snake. Pagou a Break. Pagou os Portos. Pagou as equipas do Paulo Moreira. Pagou tudo. Pagaste as todas as do Paulo Moreira. Na Snake. Na Break. Maravilha. Uma alegria. Uma alegria. Podia ser melhor. Meu Deus. Está doido. Agora ficou doido. Não digas isso. Essa é a mesma não é não. Se o pessoal fica também... O pessoal aqui não nasceu nada. Sai-te um alto ovo de laranja e uma Greenpeace podia ser melhor. Se é a gozar com os pobrezinhos. Podia sempre ser melhor. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Essa qualidade neste momento para mim é o melhor produto que anda aí. A Select para mim acho que está muito cara. Muito overrated. E não baixam os preços ainda de maneira nenhuma. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Caixa número 1. Estou perdido agora. Espera que acho que está o alto logo aqui. Porra. Pessoal acho que está o alto logo aqui. Está o alto. Sim senhora. Eu vou pôr... O alto está ali. Está bem? Vinha logo o alto. E trio da Albânia. Símbolo de Iceland. Para Paulo Martins. E o trio da Albânia também é de Paulo Martins. Hungria para Tiago Santos. Refractor. Ireland. Ireland. Quem tem a Irlanda? A Irlanda é a primeira carta que sai da Irlanda. Fernando Santos. Era a primeira carta e ainda não tinha fixado. Hungria. Tiago Santos. Bale. Garrett Bale. Para Paulo Moreira. O alto. O alto é bom. O alto, posso dizer já, é bom. Ireland. Fernando Santos. O alto é bom. Hungria. Tiago Santos. E temos Dani Portugal. Para Barracha. 244 de 249. O alto é dos bons. Vale mais de 20 euros. Iceland. Para Paulo Martins. France. France. France para... Quem tem a França? Paulo Martins. A case está muito boa. A case está loaded. Vocês não têm noção. Esta case está loaded. E o alto é bom. Temos Scoring Leaders. Espanha. Suécia. Suécia para Fernando Santos. França. Paulo Martins. Henry Fractor. Matuidi. Suécia. Suécia. Fernando Santos. Henry Fractor. Temos Espanha. Histórico. Miguel Amaro. O alto é bom. Refractor. Hungria. Tiago Santos. Santos. Bélgica. Barracha. E Ucrânia. Para Paulo Moreira. Temos Irlanda. Fernando Santos. Chegue even. Sweden. Fernando Santos. Kiel Kalmström. Fernando Santos. Polónia. Polónia. Tiago Santos está mesmo... Pá. É a noite do Tiago Santos. Não vale a pena. É a noite do Tiago Santos. Não vale a pena. 230. 230 de 249. Refractor. Hungria. Tiago Santos. É, não é? É. Vamos lá. A noite é do Tiago Santos. Eu aconselho vivemente a todos os participantes da Snake a quererem fazer isto no outro dia. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. Case é... A case vem loaded e só vêm coisas boas. Alemanha. Não dá. Hoje não dá. Não há nada. Não há nada para fazer contra isto. Alemanha. Tiago Santos. Puto. A melhor escolha que eu vi até hoje em equipas. A melhor escolha. Loucura. Loucura. Case completamente da Alemanha. Case é completamente da Alemanha. Parabéns. Thomas Müller. Thomas Müller. Parabéns. Case completamente da Alemanha. Que brutalidade que é isso. Paga-se 10 vezes esta case sozinha. Esta Alemanha está tão carregada. Tão carregada. Que loucura. Não vale a pena, pessoal. Incentiva todos os Snakers. Todos os Snakers. Epá. Escolha a equipa que ele escolher na Snake. Vai bater. Vai bater. Vai bater. 7-0-3. Que brutalidade. E nem sequer chegamos a meia case. E isto está insane. Nem chegamos a meia case. E posso dizer que isto está insane. Está insane. Vocês não têm noção que isto está monstruoso. Um pedido. Um pedido. Se alguém conseguir. Porque eu como estou a fazer break. Para não estar a teclar e perder tempo. Contactar o Kim. Para avisá-lo. Que daqui a mais ou menos 1 hora. Estamos a escolher equipas. Ei. Paz Snake. Se alguém conseguir. Eu mandei mensagem-me dele. Não estava a ver. Se alguém conseguir contactar o Kim. Por favor. Manda aí mensagem. Olha. Ao Kim. Isso aqui Estava com um bom feeling. Eu olhei para a esquerda e direita e disse a direita está a dar um bom feeling. E efetivamente escolheram a direita. E efetivamente a direita. O expositor é todo de meio martinis, é verdade. Por acaso o Tiago é verdade, é verdade. Eu ia dizer isso, mas o Tiago Santos até escolheu a caixa da esquerda. Se vocês forem para trás, ele escolheu a esquerda. Foi o único salvo erro que escreveu a esquerda. Ainda bem que não seguiram o teu instinto. Quer dizer, não sabemos. Não sabemos o que é que está na outra. Pode estar um Auto Black do Mezuto Ozil. Que estas todas, tu trocavas por um Auto Black se calhar do Mezuto Ozil. Digo eu. Digo lá, trocavas um Auto Black do Mezuto Ozil por os teus 4 hits? É a pergunta que se põe agora. Eu trocava. Eu pessoalmente trocava. Se eu soubesse que tinha um Auto Black do Ozil na esquerda, trocava. Preferias assim? Preferias assim? Bom, se eu preferia assim, já está. E então vamos, caixa número 6. Marcos Reus, Alemanha. Não dá. Hoje não dá. Tiago Santos. Para além de numeradas... 28 de 249. Para além de numeradas está tudo. Numeradas é hits, é tudo. England, Refractor. Temos Rússia. Paulo Martins. Espanha. Era a loucura, não era? Portugal. Em cima de Portugal, para Barracha. Refractor. England. Harry Kane. Era este Harry Kane. Refractor. Para Barata. E... República Checa. David La Fata. Para Fernando Santos. 96 de 149. Era uma maluquice. Um Auto Black da Alemanha nesta caixa, não é? Mas estas caixas veem maradas. Pode acontecer. Vê uma laranja. Vê uma laranja. É laranja. Ireland. Fernando Santos. Croácia. Olíc. Para Bernardo Mendes. República Checa. República Checa. Nessit. Turquia. Barbacan. Temos então a laranja da caixa. Boa sorte a todos os laranjinhas. Romênia. Chipsiu. Chipsiu. Romênia. É o número 4. 4 de 20. Ah, ele é o 7. Parabéns, Eduardo Areias. Romênia. Parabéns, Eduardo. O Eduardo a confrontar Tiago. O Eduardo a fazer frente a Tiago. A dizer. Para. Basta. Os ites também são para os outros. Está aqui. Parabéns, Eduardo. É bays aqui. É bays. Seguir. Mi, mi, mi. Wales. Paulo Moreira. Mi, mi, mi. England. Para. Barata. England. Ross Barclay. Para Barata. Equipa da Suíça. Miguel Barreira. Trio da Iceland. Para Paulo Martins. Temos. Albânia. Paulo Martins. Odisse. Roche. 36 de 99. Paulo Martins. Parabéns, Paulo Martins. Todas as ganhas. Refractor. France. Para Paulo Martins. Temos mais uma equipa para sorteio. Mais uma equipa para sorteio. Netherlands. Vai para sorteio. Áustria. Para Abilio. Quad. Temos Scoring Leaders. França. Paulo Martins. Pepe. Temos Pepe. Refractor. Temos. Wayne Rooney. Refractor. Para Barata. E já está a caixa número 6. De longe. A pior caixa. Porque a pior caixa foi a 6. Mas entretanto. Temos. Na primeira metade. Um alto do Marco Reus. Laranja. Um Lewandowski. Um Green. Da Alemanha. Story. Um alto do Thomas Müller. Um Ashley Williams. E. Agora. A piorzinha. Da Roménia. De Chipsisco. Mas de resto. Todos os itos foram interessantes e agradáveis. Konami. 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 A segunda parte. Vamos ver se a segunda metade ainda é mais agressiva. Porque a malta quer a agressividade. 707. A caixa que saiu o alto do Marcos Reus. Foi o alto que saiu o alto do Marcos Reus. É verdade. Este dos números não tem estado a bater muito bem. Pois não? Por que é que vocês acham? Isto dos números não tem estado a bater assim muito. Porque a 707. Abrimos esta. Mas depois a outra 707. Abrimos o Ashley Williams. Agora acelera. Olha. A primeira 707. Foi exatamente quando o Reus estava por cima. Se calhar esta 707 é boa. Seguindo na lógica que está por baixo uma da outra. Podia ser. Epa. Ah não. Podia ser logo assim. Olha. Aqui está o alto. Está ao contrário. Vou já tirar o alto. Espera só um segundo. O alto. O alto. O alto já vem aí. Já. Temos um alto para esta caixa. 3 altos em cima. Significa que vamos ter 4 altos em baixo. Das 6 caixas vamos abrir pelo menos 4 altos. Que a média. O que é que é fraquinho? O que é que é fraquinho? Fraquinho o que? Baratinha. O que é que estás a dizer fraquinho? Baratinha. Cara! Não, não é fraquinho. Não é fraquinho. Não é fraquinho. E um outro, rising up, rises rising up. Não vou comentar, mas... Vamos esperar para ver. É um alto interessante. Na minha opinião isto vale o que vale. Espera aí. Como é que me passou um pack? Estava um pack junto. Estava um pack que mandei para fora. Já agora vou ver o que era porque um pack estava ali no lixo. Olha, Turquia e um pack junto. E um pack junto que levava ali um quadro. Bom, seguimos. Temos Espanha, Miguel Amaro. Espanha, Miguel Amaro. Ucrânia, Paulo Moreira, Refractor. Sweden, Fernando Santos. Itália, Paulo Martins. França, Paulo Martins. Temos Cheggiven, Fernando Santos. Refractor, Turquia, para Barata. Vermelha, Alemanha. Esta case está para Tiago Santos. Esta case não vale a pena. André Churle, 91 de 149. Case, esta case para mim é para Tiago Santos. Estava escrito o teu nome. Eu tinha um bom feeling, mas estava escrito o teu nome. Nani, em mimimi. Nani está à venda. Nani, mimimi está à venda porque já os tenho em mimimi. Refractor, Turquia. Mimimi de Nani está à venda. Turquia, outra vez, para Barata. France, Paulo Martins. Ucrânia, Paulo Moreira. Hungria, Tiago Santos. Croácia, Bernardo Mendes. England, para Barata. Suíça, embolo, Miguel Barreira. 50, de 249. Suíça, para Mbolo de Miguel Barreira. Albânia, trio. Símbolo da Eslováquia, em Refractor, para Paulo Martins. Paulo Martins, já pensaste em fazer o B7 em Refractor? Ireland, de Fernando Santos, Refractor. E vamos então ao Auto. Devias fazer em Refractor. Mas calhar já fizeste. Não? Vamos então ao RAT. RAT a proteger mais um Auto. Um Auto, para mim, interessante. Minha opinião, é um Auto interessante. Boa sorte a todos. Polónia, Tiago Santos. Parabéns, Tiago Santos. Esta case tinha o nome de Tiago Santos escrita. É impossível, eu nunca assisti a isto. A Ashley Williams estava a proteger. Tiago Santos. A loucura instalou-se na casa do pessoal. É um Auto interessante, na minha opinião. Qual é a vossa opinião sobre este Auto? Auto de Tiago Santos, Polónia. Polónia com um Lewandowski, laranja e um Auto. Sim, sim, sim. Não, eu não acho que seja uma merda. Eu acho que é um Auto melhor que um Darmian, com um Kana, com um RAT. Brutal. Case do além. 7-0 e não se consegue perceber este número. Um 8, um 6. Tem a base redonda em baixo. Que case do além para Tiago. Tiago, agradece. Grujeta, tens de dar grujeta. Esta case está loaded. Esta case está boa. Esta case está apetitosa. Pode Tiago. Esta case está poteada. Não abres esta aqui. Não, agora não abres esta. Vê que é outra. Grujeta. Tens de dar grujetes ao dealer. Grujeta ao dealer. E ainda faltam 5 caixas. Ainda faltam 5 caixas. A Praia de Noia. E ainda faltam 5 caixas. Que case. Que case. Que case do além. Que case do além. Palma, hein? É só pedir, não é? Hoje é só pedir. Ainda faltam 5 caixas, Amaro. E faltam 3 autos. Ainda faltam 3 autos em 5 caixas. Calma, Amaro. Respira. Porque o problema é que tu não respiras, Amaro. Tu não respiras, homem. Sofres por antecipação. E ia sair muito bem que sofres de ansiedade aí. Muita gente aí a sofrer de ansiedade. O auto do Ashley Williams. Atenção malta. A auto do Ashley Williams está para troca ou para venda? Dito pelo novo dono. Ashley Williams está para troca ou para venda? Ainda não tínhamos ouvido o Amaro chorar. É um facto. Mas estava pronto. Estava pronto. Estava prontinho. Saísse uma carta da Alemanha que já ia ouvir. Siga. Caixa número... Já perdi 6, 7, 8. Caixa número 8. Boa sorte para todos. O Thiago tem gold. Tem gold. Vê uma gold. Vou só tirar a gold. Vou só tirar a gold. Vou só tirar a gold. Se eu chegar e revelasse a gold logo era da Alemanha. não é? Turquia. Barata. Se calhar é melhor revelar logo a gold. Deve ser da Alemanha ou da Polónia. não é? Refractor. Iceland. Purple. Vai para... Martial. França. Paulo Martins. Boa carta. Martial. 57. De... 99. Eslováquia. Refractor. Paulo Martins. Estás aí? Já pensaste seriamente em fazer em Refractor a coleção ou não? Albânia. Paulo Martins. E... Sweden. Andreas Isaacson. 225. de 249 para Fernando Santos. Já pensaste Paulo Martins seriamente de fazer... Refractor. Do Wales. Para Paulo Moreira. Ben Davies. Alava. Áustria. Mimi. Vai para... Albânia. Sokol Cicaletti. Não. O B7 anda em Refractor. Mas acho que o... O Barata chegou a fazer... Polónia. All Qualifying. De Lewandowski. Para Tiago Santos. Trio. Da Suíça. Para Miguel Barreira. Pois tens muitas. E está de ser passivo. Acho que vias fazer o B7 em Refractor. Pensa seriamente nisso. Portugueses. Portugal. Símbolo de Portugal. Pela segunda vez. Símbolo de Portugal. Também tem muitas. Tem para aí 200 e tal. Eslováquia. Por acaso também tem muitas. Acho que entre todos conseguimos. Cristiano Ronaldo. Black. Será Black? Não aparecia a Black. Cristiano Ronaldo Black, mas não é Refractor apenas. Certo, é Refractor. Cristiano Ronaldo e Norte de Irlanda para Diogo Padrella. Camisola é preta, é um fato. E Rath, Romênia. Temos Itália, Pelé para a coleção do Paulo Martins. Da vermelhinha, 104 de 149 para Paulo Martins, que está a colecionar o B7 agora em vermelho. Te relembro que temos Norte de Irlanda, Diogo Padrella em flash. Temos uma gold nesta caixa. E England, Stars of the Midfield, para Barata. Romênia. O que é que vocês acham que vem aí a gold? Deem palpites. Romênia outra vez, Refractor para Eduardo. E temos Itália, Saraui para Paulo Martins. E temos Norte de Irlanda. Muita carta a sair do Norte de Irlanda agora, de Diogo Padrella. Quem acha? Não, a equipa, a equipa. A equipa. É uma equipa boa, interessante. Uma equipa interessante. Vai, eu vou dar uma pista. Posso dar uma pista, Tiago? Posso dar uma pista, Tiago Santos? Se o Tiago Santos me autorizar a dar uma pista, eu dou uma pista. Pronto. Esta não é a Alemanha, nem a Polónia. Ok? É um novo jogador. Vai ser alguém que ainda não teve It. Também só teve o Paulo Moreira, o Eduardo Areias e o Tiago Santos. Este é um novo personagem a ter um novo It. Parabéns ao novo personagem. É o novo It. É um jogador de topo. É um jogador de classe mundial. Não é Portugal. Não é Hungria. Mas é um jogador de classe mundial. É um jogador de nome. Reconhecido no mundo inteiro. Parabéns! Wayne Rooney Gold para Mr. Bold Barata. Green Rooney Gold. Bom jogador de classe mundial. Parabéns! Baratinha! Gold do Green Rooney. 6 de 10. Parabéns! Parabéns! Baratinha! Aqui estangela toda na... Vale muito! Por isso é que estou a dizer. É um jogador de classe mundial e vale. E vale. Esta vale. Esta vale. Esta vale. Esta vale. Pagou sozinho a equipa da Inglaterra. Parabéns! Parabéns! Boa carta! Epa! Esqueci! Parabéns! 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 Depois... Depois da mamada tenho esquecido de lamber. É verdade. Um lápis. Tem sido um lápis. Devia ter lambido já a verde. 7, 0, 4. Já devia ter lambido a verde e o alto de laranja. Boa! Barata! Ainda não tinha lambido hoje. É isto que estou a dizer. Agora vale mais 10€. É o que vocês querem dizer. Agora vale mais 10€. Porque o bagaça lambeu! 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 Agora vale mais. A Alemanha é de longe a melhor equipa desta break. Não vale a pena. 3 itos ou 3 autos ou cacete. É! Trio alto. Tem trios altos. Tem duplos altos. São para aí 3. Mais uns 1000 jogadores que eles têm. É de longe. Não vale a pena. Há mais 5. Muito bem Eduardo. Agora vale mais 5. Veja o Eduardo. Está na mesma linha de pensamento que eu. Agora vale mais. prismos. E é prismos. Prismos faz-me viver. Prismos é alegria. Prismos. 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 Tiago Santos. Vais querer depois mais prismos no futuro? Assim para descomprimir de vez em quando a gente lança uma prismos. Queres mais? O Tiago Santos não vai conseguir dizer que não. E ainda faltam 16 caixas para o Tiago Santos. 16. Atenção. O Tiago Santos ainda tem à frente desta noite 16 caixas. Tem 4 desta break e 12 da seguinte. O que mais o Tiago hoje vai levar? Uma preta. Hoje vais dormir com uma preta. Uma preta. Podia ser. Uma preta. Independentemente das outras equipas que poderão sair. Sim. Agora chega. Mas mais para a frente. Lá para o futuro. Lá na Páscoa ou isso. A gente lança aí outra assim para a descompressão. Bom. Boa sorte caixa número 9. 9. Caixa número 9. Também é verdade. E equipa da Croácia. Croácia Bernardo Mendes. Team Croácia. Reflector. Iceland. Quando é que fazes anos? Quando é que fazes anos Tiago? E Irlanda. Fernando Santos. Quando é que fazes anos? Paulo Pogba. Pogba. França. Bonita. Para Paulo Martins. 27 de 249. Paulo Martins. Pogba. 5 de Abril. Iker Casillas. Amaro. Vês. Não chores. Tens um Prism. De Casillas. Grande guarda-redes. Um dos melhores do mundo. que agora representa o melhor clube de Portugal. E temos Norte da Irlanda. Para Diogo Padrela. Só que eu vou guardar aqui. Já esta caixa. Já. Reflector para a Roménia. E temos Iceland. Scoring Leaders para Paulo Martins. Trio da Ucrânia para Paulo Moreira. Temos Rússia em Reflector. Correto. Rússia Reflector. Para Paulo Martins. Temos Suíça Reflector. Miguel Barreira. Turquia para Barata. Parabéns Barata. Com a Gold Rain Rooney. Não vem nada para já. Não vem nada para já. Temos Hungria. Reflector. Para Tiago Santos. Garrett Bale. Reflector. Para Paulo Moreira. Temos Aaron Ramsey. Wales. Paulo Moreira. 74 de 149. Amanhã não pode dar empate. Amanhã temos que resolver. É isso mesmo. Temos que resolver Paulo Moreira. Bale. Wales outra vez. Três cartas seguidas para Wales. Paulo Moreira. Ben Davis. Em mimimi. Temos Mesut Ozil. Alemanha. Tiago Santos. E temos Suíça. Berami. Para Barreira. E temos mais uma carta para sorteio. Já temos quatro cartas para sorteio. Agora a famosa Grécia. Quatro cartas para sorteio. Amanhã não pode dar empate. Amigo Areias. Amanhã não pode dar empate. E não nasceu nada desta caixa. Está aqui. Já vi que já está aqui. Aqui está ele. Ok. Temos só tirar um auto. Temos aqui um auto. Irlanda. Para Fernando Santos. Temos Turquia. A Barata. Temos Refractor. Da Roménia. Inglaterra. Para Barata. E temos então um auto. Um. Dois. Três. Quatro autos. É o quinto. Daquelas três cartas. Ainda vem dois. Boa sorte pessoal. Uma equipa. Vai ganhar um auto. Hã? Jo Ledley. Wills. Já saiu esta Barata. Qual? Ui. O que é que já saiu? Não sei se. Ah. Estás a perguntar se saiu. Não sei. Ui. Não sei. Ui. Bom. Boa sorte pessoal. Itália. Ai. O que é que eu estou aqui a dizer? Itália. Paulo Martins. Itália. Parabéns. Paulo Martins. Marco Verratti. Marco Verratti. Marco. Paulo Martins. Marco Verratti. Parabéns. Paulo Martins. Não era o bufom, mas é Paulo Martins. É o Herma Afrodita, jogador que é homem e é mulher ao mesmo tempo. Parabéns. Linguinhas. Paulo Martins. Aqui está ele. Verratti. E não, assim, uma branca sequer. Vamos aqui a juntá-las um bocadinho mais. Ainda nasceu uma branquinha, nasceu uma praia, nem nada. Caixa número 10. Pessoal, por favor, tentem contactar King de Castro. King de Castro, que ele está na Snake e não consegui contactá-lo. 707. 707 foi a auto laranja. Conseguir alguém contactar King de Castro, por favor, em privado. Agradecia. Não deixou a lista. King de Castro. Tentem entrar em contacto, por favor. Faltam 3 caixas. Nós, em 20 minutos, temos esta break acabada. Temos que fazer o tradicional sorteio das cartas do random. E vamos continuar. Isto do triso é o que está lá. Estamos aqui a rasgar triso. E está a sair, a sair, a sair. 1, 2, 3, 4, 5 autos. Em 3 caixas ainda tem que sair. Já vem. Ok. Já está aqui o auto. O auto já está aqui. Ainda faltam sair 2 autos. Neste caso, um já vem aqui. Tudo a querer o Verratti. A loucura está instalada por Verratti. Todos querem ter a menina da coleção. Linda, linda. Desputa linda. Amorosa. Carinhosa. Deve ser por estarmos perto do dia 14 de fevereiro. Dia dos namorados. Então, esta proximidade faz com que todos querem o Verratti nas vossas casas. Muito bonito. Bonito este gesto. Bonito. Todos a quererem Verratti. Muito bonito este gesto. Bonito, bonito, bonito. Todos a quererem a menina. Caixa número 10. Boa sorte, pessoal. Começamos então com o Norte da Irlanda. Diogo Padrella. Um scoring leaders. Temos Durma, Sweden. Fernando Santos. Temos Itália. Marco Verratti. Purple. Não só a auto, como também viu o Marco Verratti. 104 de 99. 104 de 99. Forsberg. Da Sweden. Fernando Santos. Wayne Rooney. England. Barata. Sweden. Krill Karlström. Símbolo da Suécia. Suécia agora de Fernando Santos a recuperar. E temos Hungria. Refractor. Temos azul da Bélgica. Barbarraxa. Jan Vertonghen. 183 de 249. Temos Mimimi. Marco Verratti. Mimimi. Mimimi. Marco Verratti. Sai tudo de Verratti agora. Alaba. Áustria. Ireland. Refractor. Temos aqui. Temos aqui. Verratti já o pontapé. Temos Rússia. Temos Rússia. Shirokov. Blue. Para Paulo Martins. 56 de 249. Temos Sweden. Refractors. Refractors da Sweden estão. England. State of the Midfield. Barata. Iceland. Duo. Para Paulo Martins. O Fernando Santos está muito caladinho hoje. França para Paulo Martins. Fernando Santos. Estás aí. Estás muito calado hoje. E vermelho. Iceland. Vermelho para a coleção de Paulo Martins. 145 de 149. Paulo Martins. Hungria. Zalai. Z-Z-Z-Zalai. Refractor. Temos Alemanha. Storik. Para Tiago Santos. Eslováquia. Para Paulo Martins. Kipa da Turquia. Para Barata. Rússia. Quad. Para Paulo Martins. E já está. E vamos então revelar o mais um auto. Mais um auto. Parabéns a todos os participantes que podem ganhar um auto. Em todas as equipas têm autos. Opa. Opa. Itália. Back to back. Temos um back to back da Itália. Será que é outro Verratti? Será que vamos ter outro Verratti? Verratti sim em Purple e em Mimimi nesta caixa. E temos um auto da Itália. O que é que vamos ter aqui? Mateo Darmian. Darmian Auto. Parabéns Paulo Martins. Dois autos consecutivos. Parabéns Paulo Martins. Mateo Darmian. Dois autos para a Itália. O Roque e a Amiga. Desculpa aí. Mateo Darmian. Dois autos. Dois autos para a Itália. Bom. Não é o melhor. Temos pelo E-Buffo. Mas pronto. Este é o pior. Este é o pior. Ainda tens o Montolivo. Cá para mim o Verratti está acima do Montolivo e do Darmian. É a minha opinião. 7-0-3. Caixa de green ou de black ou de gold ou de laranja. Às vezes não sai a praia. Eu já abri uma case com 3 praias. Mas já abri o case sem praia. Já aconteceu aqui uma case com 3 praias. Vamos lá ver. Ao menos uma praia. Já não digo 3. Está na última. Já vi em select. Em select vimos uma caixa com 2 autos que eram 2 storics. Foi na última break de select que fizemos. Abrimos uma caixa com 2 autos. Nesta, na preso ainda não vi. Já abri muita coisa, mas ainda não vi. Case com 2 autos. O que é que fizemos? Que é que saiu nessa caixa aqui? A caixa que ganaste o que é que saiu? Qual foi o hito da caixa? Ah, então, mas ele não a abria. Ele abria e mandava o hito só. Foi isso que eu percebi. A caixa sorteada. Ele depois abria e mandava o hito. Foi assim que eu percebi. Ele abria a caixa. E o hito que saísse, mandava. Para ele não mandar as veias. Bom, caixa número 11. Boa sorte. Das duas caixas, devemos ter um autos. Sweden, Larsson, Thiago Santos. Thiago Santos, estás aí? Não. Estás desaparecido. Xixa. Oh, Xixa. Thiago Santos, não. Fernando Santos foi a da Sweden agora. E agora, Thiago Santos. Mas vai abrir em direto, não é? Espanha, Fabregas. Polónia, Thiago Santos. Os Xixas hoje está triste. Não pode ser sempre Xixas. Não pode ser sempre que estás triste. Tu tens estido um gajo com muita sorte. França, Paulo Martins. Não pode bater sempre, mano. Não fiques triste. República Checa. Olha, aqui está um para ti, Fernando. Já tens para ir três purples. Nesside. Número três. Três. Não se consegue ver. Três de noventa e nove. Ele é o set. Tentei falar com o Kim. Já alguém conseguiu falar com o Kim. Refractor, Bélgica. Temos Suíça. Paulo Miguel Barreira. Sweden. Fernando Santos. Temos Romênia. Eduardo Areias. Temos Bélgica. Azar. Temos. Temos uma auto do... Olha, Bélgica. Raja Nygolon. Temos uma auto do Courtois. 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 De repente, começou a vir Bélgica. Temos uma auto que vem aí do Courtois. Ah, não. Esta não tem auto. É uma 7-0-3. Não deve ter auto. Temos gold. Não tem auto. Temos gold. Temos gold. Esta caixa tem gold. Rússia em Reflector. Novamente. Já é a segunda. Rússia em Reflector. Áustria. Abibílio. Itali. Defenders of the Flag. Paulo Martins. E Reflector. Fernando Santos. Kadarek. Temos scoring leaders. Rain Rooney. E vem uma gold. Ali a brilhar. Vem a gold. Prodegida por Ricardo Carvalho. Vamos lá. Guardar aqui. A gold para o final. Temos azul. Ucrânia. Paulo Moreira. Olha o Yarmolenko. Já há bocado abriste o Yarmolenko. De que cor? Qual foi a cor? Paulo Moreira. Foi de azul? Não. Foi purple. Não foi? Acho que foi purple. Há bocado já abrimos um Yarmolenko. De que cor? Ou não? Foi. 145 de... 195. Qual era a cor? Era também azul? Reflector. Pogba. Paulo Martins. Temos Barata. Temos Triu da Urga Checa. O Pachicha. O Pachicha não fala. O Pachicha não fala. Irlanda. Equipa da Irlanda. Para... Fernando Santos. E Pele. Itália. Vamos ver a Gold. Eu esta Gold não consegui ver. Não sabemos para quem vai esta Gold. Venha a Gold. Venha a Gold. Boa sorte a todos os Golds. Ricardo Carvalho protege. Uma Gold que vai para... Áustria. 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 Harnick. Áustria. Gold. Gold vai para... Abílio Magalhães. É o número 2. 2 de 10. Abílio Magalhães a bater na gold. Parabéns, Abílio Magalhães. Parabéns, Abílio. Abílio, troca-me o duo. Duas golds, uma verde, um auto laranja. Boa case, boa case. Ela aqui não fica visível. Pois agora já é difícil ficar visível. Última caixinha. Estamos num tempo muito bom. Esta case num tempo muito bom. Hora e meia. Hora e meia. Falta uma caixa, é verdade. 707, caixa de auto. Como digo, 7 autos. Não tem falhado a média das autos. Não tem falhado a média das autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vão ser 7 autos. Não veio branca nem Pride. Mas não te preocupes porque justificou esta caixa. Esta case com um auto laranja. Uma green brutal da Alemanha. E duas golds e uma delas do Green Rooney. Epá, esquece lá Pride. É pena. Mas também temos esta caixa ainda. Pode vir uma Pride na última. Pode vir a Pride aqui na última. Aqui já está. Oi, já apanhamos o auto. Vou só tirar. Espera aí. Já apanhei o auto. O auto já está ali do lado. Viram o auto? Conseguiram ver o auto ou não? Viram o auto? Deu para ver? With the case, de longe, de longe, foi logo a primeira caixa. With the case, foi logo de longe. Marcos Reus. With the case, de longe, de longe, foi logo... Epa, double sound, de longe, não. Double sound, de longe, não. Double sound, é... Não. Não é bom. Não, with the... With the case, para mim, já foi logo na primeira caixa. Não, não é bom. Não. Não vem mel, não vem fruta, não vem. É um auto. It's just... A signature for a random player. It's just a regular signature for a random player. Tentem, por favor, contactar o King, senão não podemos fazer hoje a Snake. E teremos mesmo que aguiar a Snake para amanhã à noite. Podemos avançar o sorteio e tudo, mas... Temos que tentar contactar o King de Castro, por favor. Bora lá. Caixa, olha, a última caixa. Epa, mas tentem-me contactar o King. Siga, a última caixa. Defense of the Facts, Slovakia. Se ele não estiver presente, a gente não pode fazer a break. Ele não escolhe as equipas, ficamos já à espera. Spain. Miguel Amaro. Polónia. 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 Tiago Santos. E Bale. Garrett Bale. Paulo Moreira. Portugal. Pepe e Nani. Temos Kipar. France. Temos Romênia. Refractor. Cristiano Ronaldo. Vermelho. Cristiano Ronaldo. Red. Acho que está para venda. Acho que já tem. 38 de 149. Ronaldo. Acho que está para venda. Ele está a trabalhar a semana toda fora do país, barata. Ele estava a trabalhar. Courtois. Flash. De Barracha. Ele está a trabalhar. Ele pensava estar hoje à noite cá. Sexta-feira. Ele disse que tentava chegar na sexta, mas acho que teve para aí um percalço na viagem. Iceland. Refractor. Para Paulo Martins. Ele hoje tensionava estar cá, mas acho que teve um atraso. Por isso é que eu estou a dizer que tentem contactá-lo. Romênia. Boa. 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 Boa notícia. Boa notícia. Paulo Moreira. Fala. Avança. Avança com a notícia. Sim, mas ele tensionava. Está cá hoje. Sim, sim. O que é que ele disse? O que é que ele disse, Paulo? Avança. 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 Eu ligo para ele, é isso? Eu ligo para ele quando for ele a escolher e diga assim. Boa. Perfeito. Perfeito. Obrigado Paulo Moreira. É um ex enorme. Refractor. Croácia. Para Bernardo Mendes. Pilro. Para Itália. Por Telefone também dá. Por Telefone também dá. Boa, 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 boa. Rússia. Refractor. Obrigadão Paulo. Boa ideia. Boa ideia. Perfeito. Norte da Irlanda. Diogo. Padrela. Logo. E temos England. Barata. Temos Rússia. Rússia deve ser para aí o quarto logo. Paulo Martins. Rússia. Terceiro ou quarto? Pessoal, a sério. Vocês façam uma da Americana. Aceitem esta break como uma América Americana e não peçam beises para me pouparem horas. Já muita gente respondeu, mas quem não respondeu, diga lá se precisa das beises só para me pouparem aqui umas horas. Agora, nesta altura, isto... Cristian Bendeke, da Bélgica. 136 de 249. Eslováquia. Eslováquia. Paulo Martins. Seguei estar a ler e depois perco o meu raciocínio. Norte da Irlanda. Diogo Padrela. Roménia. E Roménia Refractor, para acabar. Roménia Refractor, Scoring Leaders. Eu pago uma chamada normal, porque ele tem o número português que tenho. Eu pago uma chamada normal, porque eu tenho o número português. Ele é que paga a diferença. Último alto da caixa. Último alto da caixa. Parabéns a quem tem equipas com autos. Boa sorte. Iceland. Iceland. Paulo Martins. Paulo Martins teve um bom comeback, porque fez três autos de seguida. C. C. Gooderson. Paulo Martins. Fizeste três autos de seguida. Parabéns, Paulo Martins. Fizeste três in a row. Com dois italianos e um auto da Iceland. Ah, Paulo Martins. Paulo Martins, parabéns. Contente com este auto? Este é feliz? Ou não te deixa feliz? Vamos aqui muito rápido recolher, fazer a pequena apresentação dos ites. E seguimos logo. Tivemos, então, o Green. Tivemos o auto numerado 19 de 20. Müller. Ashley Williams. Lewandowski, laranja. Martin Hartnick, gol de Áustria. Ruménia, laranja. Sigurdersson, Iceland. Metian Darmian, Itália. Wain Rooney, gold. Lupsiezek, Polónia e Verratti. Estes foram os ites. Vamos, então, ter quatro cartas para surteio. Vamos ter quatro cartas para surteio. E vou colher já para a próxima. E vamos ter quatro cartas para surteio. Todos os equipas vão, todas as equipas vão e temos o primeiro pode escolher entre a Grécia, a Holanda ou as Unions Soviéticas. Ok? Vamos deixar aqui. Só pegar aqui rapidamente no rato. E fazemos já isto num instantinho. Vamos primeiro aqui a cena. Ok? Eu vou desaparecer por uns segundos. Vamos sortear já os números. Confirmem-me qual é o número de dados que vocês veem. Quantos dados veem? Digam-me lá aí rápido. Quantos dados vocês veem? O 10. Muito bem. Vamos, então, sortear pelas equipas. Estão aqui as equipas. Vamos sortear 10 vezes, então. Boa sorte a todos. O que ficar em primeiro, escolho. Em primeiro e assim, sucessivamente. E o segundo, depois o terceiro. 3. 4. Estou logo a pôr aqui. 5. 6. 7. 8. 9. Boa sorte a todas as equipas. E 10. 4 primeiros. Croácia, Roménia, Espanha e Alemanha. Bernardo Mendes. Parabéns. Podes ser o primeiro a escolher. Holanda, a Grécia ou as Unions Soviéticas. Bernardo Mendes. Croácia. A Holanda. A Holanda. Bernardo Mendes. Parabéns. Roménia de Eduardo. Pode escolher. A União Soviética. Eduardo. Bernardo Mendes. Parabéns. Tu queres uma da União Soviética. Espanha. Miguel Amaro. Eduardo. 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 Areias. Eduardo Areias. Espanha. Espanha. Canário. Canário. Qual é que queres? A Grécia ou a União Soviética? Grécia. Muito gostas tudo da Grécia. Amar. 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 E a Alemanha fica então para Tiago Santos e ainda ganha um bónus. Amar. Tiago Santos. Alemanha. Ainda ganhas um bónus. Parabéns aos participantes. Principalmente a Tiago Santos que foi o grande vencedor desta noite. Vamos então me despedir da malta. Desta break. Esta foi mais a 29ª break da Barrachinha Breaks. Obrigado por tudo. E...